Batuque, balanço, wing, praia e carnaval, hoje no pé do morro tem ensaio geral, eu quero ver gol, eu quero ver gol. Simpósio de futebol em Curitiba, convidados especiais debatendo o esporte mais popular do país. Dias 16, 17 e 18 de junho na PUC. Participe de conferências e mesas redondas com o tema conceitos, perspectivas e a gestão profissional. Ainda tem o curso Indústria do Futebol, Encontro de Psicologia do Esporte e Workshop Saúde do Atleta. Inscrições abertas, vagas limitadas. Acesse simpósiodefutebol.com.br ou ligue 9893-0804. Apoio! Tem irmão tem mate, melancia fatiada, o globo sal e doce, dragão chinês. Meu cão de fogo! Tem irmão tem mate, melancia fatiada, o globo sal e doce, dragão chinês. Tô durando três nas ruas e a lombra bateu O jogo é às cinco e eu sou mais o meu Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar Eu quero vergon, eu quero vergon Não precisa ser de placa, eu quero vergon Eu quero vergon, eu quero vergon Não precisa ser de placa, eu quero vergon Eu quero vergon, eu quero vergon Não precisa ser de placa, eu quero vergon Eu quero vergon, eu quero vergon Não precisa ser de placa, eu quero vergon Eu quero um beijo Eu quero um beijo Eu quero um beijo Eu quero um beijo